Micro e pequenas empresas geraram mais de 92% dos empregos no Paraná. São números que nos deixam entusiasmados e mostram que além de crescer no sentido de melhor faturamento, também abrindo empregos, porque a economia mostra a sua maior força. Celepar ganha prêmio nacional com projeto de inclusão social e digital voltado para pessoas idosas. Videogame é usado para melhorar o equilíbrio de quem tem mais de 60 anos. O agronegócio responde por 80% das exportações paranaenses. E no Dia do Médico, Curitiba ganha exposição que conta a trajetória da primeira médica do Paraná. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado. O Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Os pequenos negócios seguem sendo destaque na geração de empregos aqui no Paraná. As micro e pequenas empresas geram a maior parte das vagas no Estado. E até o fim do ano, o número de oportunidades geradas por esses negócios deve aumentar. A Andréia trabalha com decoração de interiores há oito anos, quando abriu a primeira loja em Pinhais, na região metropolitana. Com o aumento do mercado, há três meses ela inaugurou a segunda loja. A gente fica muito feliz porque não é só o crescimento da empresa, mas também a gente está dando oportunidade, né? Está contribuindo aí com a economia do nosso país. Para trabalhar na nova loja, ela contratou o Cristiano, que estava desempregado há oito meses. Ele, que sempre trabalhou no comércio, comemora a oportunidade. Espero ter oportunidade de crescer, né? Que a empresa também cresça com mais lojas, né? A gente tem uma prospecção aí grande de mercado, né? Então, essa é a prospecção que a gente imagina. A Andréia tem hoje três funcionários nas duas lojas e pretende contratar mais um até o fim do ano. Os micro e pequeno empreendedores, assim como ela, são os protagonistas na geração de empregos. Em agosto, aqui no Paraná, eles foram responsáveis por mais de 92% dos empregos gerados. O levantamento foi feito pelo SEBRAE, com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O pequeno negócio está demonstrando que esse momento de comprar do bairro, de prestigiar sua cidade, está sendo bem aproveitado pelo pequeno negócio. Olhando para a dor do cliente, olhando para a sua necessidade e, principalmente, entregando aquilo que ele precisa no momento certo. De uma forma mais personalizada e organizada. Área de serviços, área de construção civil, área do comércio, né? Com muito boa atuação, né? São números que nos deixam entusiasmados e mostram, né? Que além de crescer no sentido de melhor faturamento, também abrindo empregos. Porque a economia mostra a sua maior força. O mesmo levantamento revelou também que nos oito primeiros meses do ano, das 123 mil vagas criadas no Paraná, mais de 88 mil foram geradas por micro e pequenas empresas. Um cenário positivo, tanto para o pequeno empresário, como para quem precisa de emprego. Consegui arrumar um trabalho, uma questão financeira para dentro de casa também. Os planos agora são voltar a fazer faculdade que eu tinha trancado, né? Esse ano foram duas contratações. Uma em fevereiro e outra recente agora, faz um mês, um mês e meio mais ou menos. E a nossa intenção ainda, antes de encerrar esse ano, contratar mais uma pessoa. Nós temos o ciclo do Natal, que é o ciclo normalmente muito beneficioso, muito bom para o pequeno negócio. E nós temos nas férias, né? Que é um período onde o pequeno negócio também tem muitas oportunidades decorrente da movimentação e do início do ano. Nós acreditamos numa melhora, acreditamos numa estabilização. E esperamos que o primeiro semestre do ano que vem, né? Mesmo com o contexto internacional que não é muito favorável, seja muito positivo. Principalmente porque o pequeno negócio agora já aprendeu a lidar com essas épocas de crise. O Programa de Inclusão Social e Digital da Pessoa Idosa da Celepar e do Governo do Estado ganhou o primeiro lugar na categoria RIG de Organização Pública do Prêmio Marco Maciel 2022, que premia as melhores práticas na atividade de relações institucionais e governamentais do país. A Celepar já capacitou mais de 10 mil idosos no Programa de Inclusão Digital e Social. Então, parabéns a todos os envolvidos. O videogame agora é um aliado no tratamento para melhorar o equilíbrio de idosos. A novidade, além de ajudar na saúde, também diverte. O risco de acidentes por queda aumenta na medida em que a idade avança. E o surgimento de doenças como artrose, distúrbios de visão e fraqueza muscular prejudicam a mobilidade de idosos. Diante desse problema, os cuidados em casa precisam ser redobrados. Prevenir tirando tapetes da sala, colocando a adaptação no banheiro, na cozinha, cuidando dos idosos, na parte de ambientes iluminados, na parte da medicação, no acompanhamento do uso dos medicamentos. Enfim, é uma série de orientações do banho para que o ambiente até o banheiro seja iluminado, o banheiro também iluminado, não ter tapetes, não ter apoio para que esse idoso possa se sustentar e usar o banheiro adequadamente, sem risco. Uma estimativa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que uma em cada três pessoas acima de 65 anos tenha sofrido algum tipo de queda, sendo que um em cada 20 desses pacientes precisa de internação. Dentre os idosos com 80 anos ou mais, 40% sofrem queda todo ano. A utilização do videogame para ajudar na saúde dos idosos pode auxiliar na melhoria do equilíbrio desses pacientes e ajudar na prevenção de acidentes. Nesta clínica de Curitiba, idosos realizam atividades com o auxílio do videogame. O tratamento, que recebe o nome de reabilitação virtual, utiliza jogos com sensores de movimentos. Por meio de estímulos visuais, sensoriais e de música, os pacientes melhoram o equilíbrio e previnem quedas. E os resultados têm sido positivos. A terapia de reabilitação virtual já vem sendo utilizada há bastante tempo e ela permite ao paciente, além dos exercícios propriamente ditos, ela permite trabalhar em um ambiente motivador, em um ambiente mais próximo à realidade e com segurança. É muito interessante o trabalho, pois também a gente fala que são multitarefas dentro dos jogos, das probabilidades dentro desse tipo de exercício, de cinesioterapia que chamamos. Nós temos estímulos visuais, estímulos auditivos, a própria motivação em relação a qual esporte ou qual o jogo que o paciente gosta. Então isso faz uma imersão e uma continuidade do tratamento maior do que exercícios talvez ditos como clássicos dentro do programa de reabilitação. Um software ajuda ainda na avaliação do equilíbrio e do risco de queda e fornece indicadores que podem ajudar o fisioterapeuta durante o tratamento. Então eu acho que tem tudo para a gente conseguir ganhar o paciente e que essa progressão seja tanto visível para o terapeuta quanto para o próprio paciente e para os familiares também que às vezes gostam de ver essa progressão do paciente, como que está o tratamento, a terapia dele, quanto ele está evoluindo. Então assim é algo muito legal para a gente como fisioterapeuta. O Serafim, que tem 79 anos, aproveitou o tratamento e conta como ele ajuda na saúde. Eu gostei disso aí para manter a estabilidade muito bom, manter a cabeça arejada. Eu achei muito interessante. Agronegócio responde por 80% das exportações paranaenses. Nos últimos 10 anos, a participação estadual nas vendas brasileiras do agro para o exterior foi em média de 13,4%. Os dados são do documento Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio do Paraná, apresentado pelo Departamento de Economia Rural. Os destaques são os produtos do complexo soja e de proteína animal. O Paraná foi o quarto estado exportador do agronegócio em 2021, arrecadando 15,16 bilhões de dólares nas transações com 200 países, o que representa 12,58% das vendas brasileiras nesse setor. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere essa e outras informações de destaque no Paraná. Quem já andou de avião sabe que além das turbulências, os momentos de maior tensão são o pouso e a decolagem. E para piorar a situação, tem gente agindo com irresponsabilidade apontando o laser para a cabine dos pilotos, que além de perigoso, é crime. Ao longo de um ano, o aeroporto internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, registrou 11 incidentes relacionados a raio laser. Foram queixas de pilotos que registraram essas luzes apontadas para as aeronaves, apresentando risco para a aviação. Segundo a concessionária que administra os aeroportos da região sul do país, de janeiro até a primeira quinzena de agosto, foram registradas 31 ocorrências do tipo. É o maior registro desde 2018, quando foram registradas 34 ocorrências de raio laser apontadas para aeronaves. Para falar mais sobre isso, eu converso com Antônio Palu, que é gerente executivo do Aeroporto Internacional de Curitiba. Antônio, como isso prejudica a aviação? Bruno, desde quando nós assumimos a administração do aeroporto, a CCR Aeroportos fez esses registros através dos relatos dos comandantes. São situações de perigo que geram risco nas operações aéreas. Apontar o laser para a cabine de uma aeronave, numa operação de pouso e decolagem, pode causar desde uma distração ao comandante, como também um ofuscamento da sua visão no olhar para o painel de controle e uma possível até uma cegueira momentânea. Então, nós alertamos para que essa prática não seja direcionada para as aeronaves, principalmente nas operações de pouso e decolagem na aproximação do aeroporto. E esses relatos têm aumentado consideravelmente, né? Essa situação requer, claro, esse grau de alerta, e aproveitando esse ensejo, essa situação de apontar laser para as operações atrapalhando o movimento das aeronaves, causando um dano, é enquadrada no Código Penal brasileiro. E esse Código Penal, ele aplica até uma possível situação sendo identificado de prisão por dois a cinco anos. E se tiver um acidente consumado com mortes, essa pena pode aumentar até 12 anos. O grande problema, que boa parte desses relatos, é que provavelmente isso vem das próprias crianças, né? Sem saber o risco que elas oferecem, né? Existe o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o órgão do Comando da Aeronáutica, que faz toda a tabulação desses dados, que atua nessa parte de investigação, tem um cruzamento dessas informações e foram identificadas também crianças e adolescentes que, sem saber, às vezes, inocentemente, apontando o raio laser para a aeronave, nem sabendo desse risco, desse perigo, o perigo que causa esse risco, né? Então, a gente aproveita esse momento, né? Para chamar atenção num processo de conscientização, que os adultos também ajudem as crianças a não praticar esse tipo de situação de apontar laser para as aeronaves. Ok, muito obrigado pelas informações. Lembrando que relatos e até informações podem ser obtidas pela ouvidoria da concessionária. O telefone é 0800 727 4720. De Curitiba, Bruno de Oliveira. No próximo bloco, motos e solidariedade. O evento vai arrecadar alimentos para crianças em situação de vulnerabilidade. Os detalhes, já já. No próximo fim de semana, vai ter mais uma edição do Ride for Kids, aqui em Curitiba. O Passeio Motociclístico, que começou em 2020, une motos e solidariedade. Para falar mais sobre o evento, eu recebo aqui no estúdio a Daia Chalegre, que é a coordenadora do projeto Oi, Daia. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Fala um pouquinho, então, como é que vai ser esse evento? A gente já fala, né? Mota e solidariedade. As pessoas vão levar um quilo de alimento, vai ter essa doação. Mas como é que vai funcionar o evento? O evento, assim, ele tem uma programação. Todas as pessoas podem participar, todas as marcas de moto e cilindrada. A gente não tem nenhum tipo de restrição. A pessoa vai entrar no site do ride4kids.com.br, vai fazer a sua inscrição. E a doação são cinco itens, ou cinco quilos, ou cinco litros. Arroz, feijão, macarrão, leite ou azeite. Então, para você participar, você tem que fazer primeiro a sua inscrição, aí você faz a sua doação, e aí você vai lá na 1903, no site tem o nosso endereço, e você retira a pulseira para participar de uma festa que vai ser sensacional. Esse ano, o Hard Rock está apoiando o Ride4Kids, e nós teremos uma festa com 14 horas, 11 bandas e todo o Hard Rock disponível para as pessoas que participarem do evento. Era um evento para ser seis horas apenas, mas o Hard Rock, ele me ligou hoje, informando que a proporção do evento está bem maior do que o esperado, e a gente vai ter uma festa com 14 horas. Então, as pessoas que quiserem levar a criança, que quiserem participar com a família, qualquer pessoa pode participar. Só fazer a doação dos alimentos, inscrição e pegar a pulseirinha de acesso. Mesmo quem não tiver moto, não puder participar do passeio, pode participar da festa. Sim, o passeio, ele vai ser, ele começa às 9h30 da manhã na Academia Militar de Guatupê, para as pessoas que quiserem ir de moto, que vão participar de moto, porque é um passeio motociclístico, mas quem quiser participar indo de carro direto para o Hard Rock ou quiser acompanhar o trajeto com as motos, indo de carro também é permitido. Então, qualquer pessoa pode participar. 9h30 da manhã na Academia Militar de Guatupê, de lá sai para fazer um passeio pela cidade, nos principais pontos da cidade, voltando, indo para o Hard Rock. A Rua Buenos Aires vai estar fechada, os estacionamentos já estão esperando o público. Então, a festa começa do Raio de Forte Kids, começa a meio-dia. Mas o Hard Rock, desde as 9h da manhã, já está preparado para receber as pessoas para esse evento. E as pessoas podem se inscrever, fazer essa doação, até que dia? Porque é no fim de semana, até sexta-feira? Isso, pode fazer até sexta-feira. E as pessoas que não puderem participar, mas quiserem doar, a gente também está recebendo as doações. Você pode se inscrever e fazer a sua doação. Por que tem que se inscrever? Porque a gente quer transformar o Raio de Forte Kids no maior evento solidário de Curitiba. Então, a importância de você participar se inscrevendo é para a gente contabilizar. E também por causa dos sorteios. Temos muitos parceiros, patrocinadores, fazendo doação de presentes, de brindes. Então, vai ter ativação de marcas lá, como de cosméticos, fazendo ativação de spa manual. Vão ter capacetes, roupas, botas. Muitas marcas patrocinando o evento. Então, não pode perder. Legal. Então, muito obrigada pela participação. Boa sorte no evento, né? E que várias pessoas participem para que a doação realmente bata o recorde. 20 toneladas, você disse, né? 20 toneladas. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem estudou em escola pública, teve bolsa integral no ensino médio e tem renda de um salário mínimo e meio por pessoa da família, já pode se inscrever para o extensivo 2023 do Cursinho Solidário. A Maria tem 19 anos e sonha em cursar Medicina na Universidade Federal do Paraná. Para isso, ela é aluna do Cursinho Solidário desde o início do ano. Os professores são excelentes, são muito comprometidos e estão sempre dispostos a ajudar a gente, ensinar a gente. E o material é muito bom, ele é muito completo e permite que a gente tenha uma base, crie uma base, uma rotina e está sendo muito bom. O Vitor estudou em escola pública durante a vida toda. Sem ter que pagar mensalidade, ele se prepara para entrar no ensino superior neste cursinho. Os professores são anteciosos, a turma participa bem da aula, tem conteúdo que a gente às vezes não vê muito bem na escola, a gente revê aqui. Sim, estou aprendendo bastante aqui. No último vestibular da UFPR, o Cursinho Solidário aprovou 115 alunos, 10 somente no curso de Medicina. Está com inscrições abertas para o extensivo do ano que vem. Podem se inscrever estudantes de escolas públicas ou que tiveram bolsa integral no ensino médio. Para estudar aqui, os alunos só pagam a matrícula e o material e os professores são todos voluntários. Se o aluno estiver terminando o ensino médio este ano ou for para o terceirão no ano que vem, ele pode vir fazer junto com a gente. Nós temos vários alunos que fazem tanto o ensino médio, o ensino regular e o intensivo aqui com a gente à noite para poder dar esse up para as provas vestibulares aqui da região. No site do Cursinho Solidário tem um edital completo sobre o processo seletivo e também o link para as inscrições. E a forte chuva atingiu Londrina na região norte na noite desta segunda-feira e causou alagamento em alguns bairros. De acordo com o CIMEPAR, o acumulado de chuva por lá foi de quase 47 milímetros entre ontem e hoje. Agora vamos ver como que deve ficar o tempo amanhã em todo o estado. Na quarta-feira não tem muita mudança não. A estabilidade continua sendo destaque no Paraná. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. O sol até aparece amanhã e esquenta mais na faixa norte e no oeste, mas com nebulosidade variada ao longo do dia e por isso tem chance de alguma chuva isolada, principalmente durante a tarde. E como esquenta mais, tem possibilidade de chover de forma mais significativa no extremo oeste do estado no período da noite. Na faixa sul e no leste ainda não vai esquentar muito não. Vamos dar uma olhadinha como é que ficam as temperaturas então em algumas cidades aqui do Paraná. Francisco Beltrão, mínima de 16, máxima 24 graus. Jaguaria Iva, mínima 14, máxima 23. E Ivaiporã, mínima 16, máxima 27 graus amanhã. Cruzeiro do Oeste, mínima 19, a máxima chega aos 29. Santa Fé, 18 de mínima, máxima também 29 graus. E aqui na capital, mínima de 15 e a máxima deve chegar aos 23 graus amanhã. Depois do intervalo, você vai ver uma exposição sobre a importância da primeira médica do Paraná. Referência com pesquisadora, professora e profissional em várias áreas do conhecimento. A gente volta já. Quem gosta de música clássica ou quem tem curiosidade de ir a um concerto, tem uma ótima oportunidade nesta semana aqui em Curitiba. Vamos conversar com o repórter Bruno de Oliveira que vai contar pra gente quem vai se apresentar aqui na capital. Oi Bruno, boa noite. Conta pra gente quem vai se apresentar, o que que toca. Olá Gisalma, boa noite pra você. Isso mesmo, o concerto será realizado na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite, e será da pianista italiana Gloria Campaner. Ela vai no repertório apresentar os grandes clássicos do compositor Frederic Chopin. Pra gente falar um pouco mais sobre essa iniciativa, que é gratuita, eu converso com a Lúcia Casilo Malusselli, que é diretora do Solar do Rosário e do Auditório Regina Casilo, onde vai acontecer esse evento e também outros ao longo deste mês. Bom, Lúcia, a primeira pergunta que eu falo, ainda tem vaga pra esse espetáculo? Tem sim, mas são poucos ingressos ainda pra esse concerto de quinta-feira. Perfeito. Além disso, o repertório é bastante amplo, né? A gente tem aí vários clássicos do compositor Frederic Chopin, isso mesmo, né? Isso, na verdade, ele é um concerto até muito difícil de ser visto, porque ela vai tocar os 24 prelúdios de Chopin, que é uma obra que são 24 peças e que compõe uma grande obra, mas ela é muito diferente entre si. Então, são raros os pianistas no mundo que tocam essa obra completa, os 24 prelúdios de Chopin. Ela é uma artista bastante reconhecida e premiada, né? Pra quem não conhece, vamos contar um pouquinho da trajetória dela. É, a Glória, ela é italiana, ela nasceu ali na região de Veneza, é jovem, essa menina não tem nem 40 anos e, realmente, ela tem um histórico de prêmios e tocando com grandes orquestras no mundo inteiro. Perfeito. Além desse espetáculo dela, lembrando, ele vai acontecer no auditório, né? Agora, quinta-feira, às 8 da noite, a gente também tem um evento com uma orquestra feminina. O que é esse evento? Bom, essa orquestra chama Ladies Ensemble. É uma orquestra que existe há 13 anos e, realmente, ela é formada só por mulheres. No final do mês, no próximo final de semana, elas tocarão no auditório Regina Casilo e é um projeto do Solar do Rosário, em parceria com essa orquestra, que todos os meses elas tocam um tema diferente. Então, esse mês, em outubro, são sexta-feira à noite e, sábado, às 5 da tarde, também é um horário bem legal para quem quer sair de casa mais cedo, vai ser o Gala Lírica. Então, além da orquestra, nós teremos quatro cantores cantando áreas de ópera. Então, todo mês, um tema diferente. Esse é o mês de outubro. Esse evento, ele também vai ser gratuito ou depende de compra de ingresso? Esse depende de compra de ingresso, mas, por ser um projeto da Lei Federal de Incentivo à Cultura, são valores bem acessíveis. A inteira custa 30 e a meia custa 15. Então, assim, é acessível para que as pessoas possam assistir uma orquestra. Por fim, são vários eventos que sempre acontecem no auditório. É importante o pessoal estar ligado aí nessa agenda, né? Isso. O Auditório Regina Casilo é um espaço novo, relativamente novo na cidade, que foi inaugurado em 2019. Faz parte do Solar do Rosário, que existe há 30 anos na cidade e hoje se mudou para o prédio onde o Auditório Regina Casilo está localizado, na Praça Eufrase Correia. E o auditório tem programação até o fim do ano. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Quem quiser mais detalhes, é só ligar para o telefone 4132256232 ou acessar o site auditórioreginacasilo.com.br, onde tem todas as informações. Uma ótima pedida aí para quem quer se distrair ao longo dessa semana, né, Gizá? Com certeza. E com shows espetaculares, bem bacanas. Obrigada, viu, Bruno? E hoje é dia do médico. Aqui no Paraná, são mais de 30 mil profissionais na ativa, 40% mulheres. Mas esse número já foi bem mais baixo. Em 1919, quando a primeira turma de médicos se formou aqui no estado, entre os 15 alunos, tinha apenas uma mulher. O nome dela, Maria Falci de Macedo, que acaba de ser homenageada em uma exposição cheia de história e pioneirismo. O Dia do Médico celebra a conquista do espaço da mulher na medicina, com a exposição Maria Falci de Macedo, pioneira e protagonista, no Museu da História da Medicina no Paraná, em Curitiba, homenageando a história da primeira mulher formada em medicina no estado. Nós contamos com a colaboração de muitas instituições, de familiares, uma equipe de pesquisadoras, né, bastante qualificada, altamente qualificada. E nós trazemos aqui para o público objetos históricos, objetos que pertenceram à doutora Maria Falci de Macedo, documentos, fotografias, depoimentos de familiares que foram entrevistados. Então, tem um acervo bastante rico. As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito dessa grande mulher, dessa grande cientista, dessa grande professora. Maria Falci, uma pioneira na área médica, em 1914, fez parte da primeira turma da faculdade de medicina. Em 1922, fundou o primeiro laboratório de análises clínicas do estado. E em 1929, se tornou a primeira mulher professora na faculdade de medicina, pioneirismo na área de ciências que inspira as próximas gerações de mulheres. Ela começou exatamente na primeira turma de medicina que teve na universidade. Era uma época muito mais difícil do que a gente tem hoje, né, então ela tinha essa determinação de se tornar médica, apesar de ser uma realidade difícil, mais difícil ainda para as mulheres na época. A história da Maria Falci se interlaça de uma maneira muito forte com a própria história da UFPR, Universidade do Paraná, que vem a ser depois a UFPR. Eu acho que tem outro papel muito importante, que é a questão da representação da mulher, da pesquisadora, né, a primeira catedrática do Brasil. Então, essa identidade que o grupo de meninas e mulheres na ciência, esse projeto importante de extensão da UFPR, vem desenvolvendo, tem essa ação de articular e desenvolver e divulgar esse papel de protagonistas mulheres durante a história da ciência do Brasil e da Universidade Federal do Paraná. A exposição inicia no Jardim da Santa Casa de Curitiba, com a linha do tempo sobre a história da pioneira, e termina dentro da farmácia com objetos pessoais que transportam para uma outra época. Maria Falci, ela revolucionou, de alguma forma, né, a área de análises clínicas, trazendo, atualizando muito como que era feito esse trabalho aqui na Santa Casa, e ela foi essencial para o desenvolvimento do hospital e para essa área de farmacologia aqui dentro. A primeira médica paranaense fez história, construiu uma grande família e faleceu em 1972, deixando um legado para as gerações futuras. Viu os itens aqui, a gente se lembra da infância, né, por exemplo, muitos itens que estão aqui, o microscópio, a máquina, foram presentes na infância, né, até eu estava comentando com a professora Camila, a máquina era constantemente utilizada para o meu trabalho escolar, né, a gente usava, né, os primos também. Então, assim, é um fato de você estar voltando, né, ao passado, vendo, né, a história da família aqui contada, né, e exposta para todos. Para a família, né, é um reconhecimento tanto da Santa Casa quanto da Universidade Federal, né, por tudo que ela fez, né, pela pesquisa e ensino aqui no Estado. A exposição é gratuita, mas a visitação precisa ser agendada pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui, no site da TV também dá para acompanhar a nossa programação. Fique ligado também nas redes sociais, lá tem os bastidores, você pode dar sugestões e muito mais. Amanhã a gente se vê às seis e meia da tarde com os principais fatos aqui do nosso Estado. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho